Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser super legal, eu acho que vocês vão gostar muito. Eu andei inventando uma tag por aí e eu quero ver o que vocês acham. Vocês querem ver? O nome da tag se chama tag do presente. Essa tag é assim tipo para dar aquelas indiretas para aquelas pessoas que te dão um presente que você não gosta ou que não sabe o que dá. Essa tag é perfeita para todo mundo que tem esse problema. A tag tem nove perguntas e é bem rapidinho de responder. E vamos lá. A primeira pergunta é um presente que você teve que pedir. O presente que eu tive que pedir foi a minha câmera do que eu estou filmando, que é uma Canon T5i. Eu pedi para o meu pai e para a minha mãe e eles me deram a segunda pergunta. Um presente que você se deu, um presente que eu fui obrigada a me dar, foi isso aqui, que é os meus óculos de grau. Pois é, os óculos. Pode. Fazer o que, né? A gente tem que usar. Mas eu não sou tão cega assim, eu não preciso usar todo dia. Eu uso só para enxergar coisa longe. A terceira pergunta. Um presente que você não esperava? Sabe, essa pergunta eu meio que escolhi porque o presente que a gente não espera é aquele presente que é de surpresa, é de coração, que não importa o valor dele, importa o sentimento. E o presente que eu não esperava é bem simples, mas foi com muito amor e carinho, que foi a minha latinha com o meu nome. O meu amor me deu de presente porque ele comprou, achou o meu nome e trouxe para mim. E eu gostei muito, um beijo para você e eu te amo. A quarta pergunta. Qual o presente que você não gostou e não teve coragem de devolver? Pois isso aí a gente tem que discutir as coisas. Porque normalmente quando eu ganho roupa é porque eu não gosto, porque as pessoas não conhecem o meu gosto, gente. E os famosos presentes e amigos secretos. Quem já não ganhou o presente que não gostou? Tipo, eu, eu ganhei muita coisa que eu não gostei. Só ano passado que a gente fez amigos secretos em curso que eu gostei porque eu ganhei aquelas torreio e feio de enfeite. Eu adorei. Daiane, eu adorei o seu presente, menina. Beleza. Quinta pergunta. Um presentão. Aquele que você mais gostou. O presente que eu mais gostei está aqui dentro. Não é dinheiro, não é um milhão de dólares. É o meu álbum de formatura. Ai, está cheio de novo ainda. Olha. Está aqui. Vocês querem ver umas fotos? Para não morrer na minha cara, tá? A pessoa está um pouquinho diferente. Mas, ó. Sim, essa sou eu de cabelo escuro. Olha. Yes, essa sou eu. Diferente, né? Não me peguem de surpresa em foto porque eu sou muito sério. Essa é uma pessoa muito séria. Dá para ver? Cara, graba, gente. Parece que nem está gostando do dia, né? Que é na hora da colação. E é isso. O presente que eu mais gostei foi o meu álbum de formatura, que eu ganhei dos meus pais. Porque eu não fiz festa, não fiz nada. Então, eu ganhei meu álbum. Meu queridinho. Que eu me formei em moda em 2013. E é isso. Ó, se vocês escutarem os barulhos, é porque está cheio de gato aqui dentro. E eles estão fazendo uma zona. Beleza? Sexta pergunta. Um presente sem utilidades. O presente que a gente ganha, que é sem utilidades, depende da fase da vida que você está vivendo. E por enquanto, para mim, presente sem utilidades é coisa de cozinha. Eu adoro fazer comida, mas eu faço comida na cozinha da minha mãe. Então, se você me der presente de cozinha, vai para a cozinha da minha mãe. Não vai para mim. Então, presente sem utilidades é coisa de cozinha. Sétima pergunta. Você é mão de vaca? Se eu sou mão de vaca, Eu acho que depende da pessoa que vai ganhar um presente. Porque se é uma pessoa que eu não gosto tanto assim, Daí eu sou mão de vaca. Se é uma pessoa que eu adoro, Daí eu não sou mão de vaca. Nem agora eu vou ser dindinha, A pessoa não pode ser mão de vaca, né? Porque depois a criança cresce com trauma, Que não ganha presente da dindinha. Oitava pergunta. Qual a data que você mais ganha presente? Aniversário. Dê uma dica para alguém. Um presente que você gostaria de ganhar. Você aí que está ouvindo esse vídeo, Eu queria muito ganhar uma base da Estúdio Fico da MEP. Vai lá no site da Sephora. Está lá. Beleza? E é isso, gente. O que vocês acharam da tag? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês sentirem vontade de fazer, Estejam à vontade. Eu libero todo mundo a fazer. E marca aí para mim ver também. Assistir o vídeo de vocês fazendo a tag. Se vocês gostaram, Curtam aí, Compartilhem. E estejam aí comigo para os próximos vídeos que vierem. Beleza? E tchau.